A fiscalização de assentamentos da reforma agrária tem novas regras. O objetivo é identificar irregularidades e fazer a destinação correta dos locais. A repórter Patrícia Scarpin está ao vivo com o presidente do INCRA e tem mais informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Débora. Além de regularizar áreas, o INCRA também pode retomar terras de quem não cumpre os critérios estabelecidos pelo governo. Aqui ao meu lado está o Celso Lisboa de Laceda, que é presidente do INCRA e vai nos dar mais informações. Boa noite, presidente. O que muda com essa instrução normativa? Boa noite. Na realidade, é preciso entender que hoje nós temos no Brasil 950 mil famílias assentadas numa área de aproximadamente 87 milhões de hectares. Então existe uma rotatividade de famílias, é uma coisa permanente. E a norma anterior, ela tratava do seguinte tema. Qualquer ocupação irregular que não tivesse autorização do INCRA, essa família teria que ser retirada desse lote. E no decorrer dos trabalhos, que ele se acentuou nos últimos três anos, a gente percebeu que algumas injustiças vinham sendo cometidas. Como, por exemplo, famílias de colonos que, por uma forma ou outra, de boa fé, acabou ocupando um lote vago, por exemplo, ela, pela norma anterior, teria que ser retirada. Agora, com a norma nova, a gente tem a possibilidade de regularizar essas famílias se elas cumprirem as exigências do Programa Nacional de Reforma Agrária. Então a gente deixa de cometer uma injustiça com a norma nova. Agora, aquelas ocupações irregulares que se resumem de má fé, de intermediação, de comercialização por compra e venda, essas continuam sendo retomadas. Essa é uma forma do INCRA separar o pequeno produtor da pessoa que especula no mercado? Exatamente. É uma forma, como eu disse, de não cometer injustiça. Porque muitas vezes a gente estava retirando família que tinha perfil da reforma agrária e retirava porque a norma exigia. E a gente acabava criando um problema social retirando essa família. Agora, com a norma nova, a gente pode regularizar e resolver o problema de não cometer mais essa injustiça. Essas áreas já estão identificadas? Não, a gente vem fazendo esse trabalho de revisão ocupacional. É um trabalho permanente. Então, quando a gente se deparar com essas situações agora, a gente tem a possibilidade de regularizar.